11 horas e 3 minutos, meu papo agora é contigo com o Agora, fica ligado que a gente tá no ar nessa sexta-feira santa. 11 horas e 4 minutos, você que tá do outro lado, liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952 e participa com a gente também pelo Facebook, manda mensagem, chegou o dia, o dia que a gente vai revelar pra você quem são os amigos ocultos, uns dos outros aqui dos apresentadores da TV em Tempo. Mariana Rocha já tá aqui arrumadinha, eita não, meu Deus do céu, Mariana Rocha já tá aqui, Luiz Rodrigues vai só se ajeitar pra daqui a pouco entrar aqui no Agora também, o Emerson tá fazendo minuto oferta, daqui a pouco ele chega aqui no estúdio pra participar do nosso amigo oculto doce, e você que tá aí do outro lado tem papel fundamental nessa revelação porque se você descobrir e acertar quem é o amigo doce um do outro, vai levar pra casa mil reais. Acredita que tem gente ainda aqui dentro da TV tentando descobrir quem é um, quem é o outro? Cheia e Everna estavam me ameaçando aqui pra eu descobrir quem era, pra eu dizer quem era meu amigo doce? Sou obrigada, mas olha, você que tá aí do outro lado pode acertar, e se você acertar vai levar mil reais. Lembrando que essa é uma promoção exclusiva das redes sociais, então tem que dar a dica lá nas redes sociais, lá no quadradinho que você tá vendo agora aí, também no Facebook, participa com a gente também pelo Facebook pra poder descobrir quem são os amigos ocultos uns dos outros, Juliano, do Emerson, de tudo isso. Onze horas e cinco minutos, olha só o que eu vou trazer pra você que tem do outro lado. Policiais do Batalhão Ambiental encontraram um lixão clandestino, onde estavam sendo descartados lixo industrial e hospitalar, lá na zona leste de Manaus. Nossa equipe de reportagem foi lá acompanhar e vai trazer as informações pra gente. A lixeira clandestina fica na área verde do bairro João Paulo, precisamente na rua Peniel, na entrada da comunidade Coliseu. E aqui nós podemos encontrar material cirúrgico. Segundo informações de quem mora aqui próximo, o cheiro de material hospitalar é muito forte. A gente sente aqui um mau cheiro de éter e muitas coisas a gente pode encontrar aqui como seringa, como luva. Isso aqui é prejudicial à saúde das crianças. Essa lixeira aqui fica na área verde do bairro João Paulo. Os moradores aqui próximo, eles não denunciaram antes porque estavam jogando lixo aqui. E a partir do momento que começou a vir pra cá caçambas, tratores, trazendo lixo hospitalar e lixo industrial, aí a denúncia está sendo feita através do programa Agora e através de vários programas de televisão. O jaleco é usado em um hospital e aí pra baixo tem muito mais coisas de lixo hospitalar, lixo industrial. Tudo isso você está vendo aí aqui no programa Agora. Você está vendo aqui no SBT essa situação. E aqui atrás do Edlin tem também, olha só, a continuação dessa lixeira. Onde tem aquela criança ali, aquelas crianças ali, que estão agora colhendo lixo. Olha aqui, isso aqui é produto hospitalar. O pessoal da 35 Cor e também da polícia ambiental já esteve aqui no local. E a área deve ser isolada urgentemente. Mas por enquanto, o que a gente pode observar são presença de cachorros, de crianças e também de galinhas que ficam aqui ciscando esse local. Olha só gente, aí pra baixo tem toda uma situação. E segundo a informação, essa lixeira não está aqui de hoje. Ela já existe aqui há mais de três anos. E só agora foi descoberta. Quando os moradores denunciaram ao pessoal da 30 Cicom que o mau cheiro era insuportável. Túlio, de fossa, tudo eles jogam aqui, entendeu? A gente que mora aqui, material hospitalar, a gente que mora aqui já há uns quatro anos, já a gente já sente o dor, o dor de lixo que eles jogam aqui. Eles colocaram até essa cerca aqui, mas mesmo assim o pessoal vem aí e joga lixo e não estão nem aí não. O interessante é que tem essa placa aqui, não jogue lixo. E o lixo está sendo jogado prejudicando toda uma comunidade de aproximadamente duas mil famílias que moram aqui. Na verdade, a gente não sabe o que é na verdade, mas tem um mau cheiro muito forte que dá dor de cabeça. Não é só eu que reclamo dor de cabeça, não. Os moradores, a maioria daqui de próximo, reclamam de dor de cabeça. Eu sinto dor de cabeça todo dia e tomo remédio. As demais são de Edla Oliveira. Reportagem de Vandalei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Agora. Olha, quando a gente fala de lixo e descarte de lixo hospitalar e de lixo industrial, nós estamos falando de um descarte exigido por lei para evitar a poluição do solo, mas também evitar a poluição dos lençóis freáticos, a poluição da nossa água, a contaminação de quem mora nas redondezas, de quem mora ali aos arredores desse lixão. Esse local é um local que foi alugado. É um local que está alugado, ninguém sabe ainda quem é o proprietário. O Batalhão Ambiental está investigando junto aos delegados para poder identificar quem é o responsável por esse lixo. O IPAAM também já tem conhecimento desse assunto, já tem conhecimento dessa ilegalidade que está acontecendo nesse local que o Vandalei Modesto traz também, denunciando aqui no Agora. A gente precisa chamar a atenção da população para a responsabilidade de fazer essa denúncia. Os moradores ali das redondezas dizem que os caminhões fazem o descarte do lixo na madrugada, justamente para esconder essa ilegalidade, para esconder esse crime ambiental que eles estão cometendo e a polícia tem um papel fundamental, principalmente a polícia ambiental, tem um papel fundamental para tentar identificar os responsáveis por esse crime ambiental. Lembrando que você que está aí do outro lado também pode colaborar denunciando e é importantíssimo que a gente acompanhe esse caso. Outras informações com detalhes você vai obter no Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Mas a gente volta a falar sobre isso ainda aqui no nosso Agora, ainda aqui no programa da Comunidade. Vamos trazer o Emerson Santos agora? Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, a gente traz o Emerson Santos com mais uma dica do Minuto Oferta. Muito obrigado você pela audiência do programa da Comunidade. Sexta-feira, chegou uma sexta-feira. Santa, eu estou aqui na Grande Circo, lá na Zona Leste de Manaus, aqui no Shopping da Maquiagem. Agora é o seguinte, gente, dá uma olhadinha nessa loja aí, ó. Olha que loja maravilhosa, hein? Pense nisso, uma loja completa com muitos produtos na oferta, na super promoção. E claro, ela está aqui, a Lê, a Chadinhos da Lê. Tudo bom? Tudo bom, amiga? Bom dia, que ótima sexta-feira aí. Sexta-feira maravilhosa, feriadão e a gente está aqui, ó, firme e forte para levar o melhor para vocês. E é claro, compre, 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 compre sempre aqui. Vamos mostrar as novidades? Ah, tem essa promoção aqui, não é isso? Uma promoção maravilhosa dos nossos cremes, estão saindo por R$ 7,70 a unidade. Quanto? R$ 7,70, gente. Olha que maravilha, tem gente que compra produto pelo cheiro, né? Abre aqui para mim, deixa eu ver se é cheiroso mesmo. Olha aí, ó, R$ 7,70. Adorei, olha que maravilhoso. Adorei. Ele é o quê? Para o que é? Esse aqui é um restaurador, também tem a hidratante, então também tem condicionador. Então para todos os tipos de cabelo você vem aqui e encontra. E o melhor, aquele é um quilo, gente, com custo-benefício maravilhoso, R$ 7,50. Eu tenho a força! De R$ 7,70 a unidade você vai encontrar aqui, é claro, no Shopping da Maquiagem, que amanhã abre normal. Amanhã aberta em horário normal, tá? Hoje apenas a loja da Zona Leste está aberta até, ó, meio-dia, dá tempo de tu correr aqui. Mas amanhã as três lojas abertas em horário normal. É isso aí, agora olha aí, ó, para você se apaixonar nos produtos em maquiagem que nós temos aqui. Fala um pouquinho, Alê, desse segmento, desse espaço aqui maravilhoso que está todo mundo aqui, ó. Mulher atual, mulher linda, compra onde? No Shopping da Maquiagem. Então, a gente tem muitas marcas, inclusive marcas aí, ó, que são bombadas no mercado nacional, que já chegaram aqui na loja. Então aproveita, corre para cá, aqui nas três lojas aí tem lançamento, tem coisa boa. E o melhor, que é o preço. Aquele preço barato que só tem no Shopping da Maquiagem. É isso aí, faz um convite, Alê, para os nossos telespectadores. São três lojas, né? São três lojas, tem uma aqui na Zona Leste, bem aqui na Avenida Grande Circular, no coração da Zona Leste, e duas lá no centro, na Epaminondas, em frente ao Colégio Militar, e uma lá na Galeria Rocha, na Rua Rocha dos Santos, pertinho ali do mercado, então não tem como tu errar, não. É isso aí, Alê, muito obrigado, bom final de semana para você e muitas vendas para todo mundo aí, muitas compras também, né? Obrigada a eu, viu, obrigada para todo mundo, bom feriado, um ótimo final de semana e semana que vem a gente volta. É isso aí, Márcia, volto contigo nos estúdios. Obrigada, Emerson Santos, 11 horas e 13 minutos, ele que estava ao vivo, daqui a pouco vai estar ao vivo aqui no programa da comunidade também. Como é que está hoje, essa manhã de sexta-feira santa, como é que está a movimentação da procissão, da conhecida procissão da Via Sacra? A Bárbara Mitoso vai trazer informações para a gente agora, ao vivo, direto lá da procissão da Via Sacra, que saiu da Catedral Metropolitana de Manaus e está se dirigindo até a igreja da Praça 14. Oi, Bárbara Mitoso, bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia para você que nos assiste. Neste momento, estamos acompanhando a chegada dos fiéis na procissão da Via Sacra, aqui no Santuário Nossa Senhora de Fátima. A Via Sacra, Márcia, é um momento de oração, de reflexão, onde os fiéis vão percorrendo mentalmente, o caminho, todo o caminhar de Cristo, desde a prisão até a crucificação e até mesmo a sua ressurreição, eles também refletem com relação a isso, a essa paixão de Cristo, né? O momento em que Cristo deu a sua vida para salvar a humanidade segundo os fiéis. Aqui é esse momento para fazer essa reflexão, viu, Márcia? A procissão, ela começou lá na Igreja da Matriz, no centro da cidade, e veio percorrendo pela Sete de Setembro, pela Rua Visconde, pela Rua Tarumã, até chegar aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Eu vou pedir aqui para o Sr. Luiz mostrar os fiéis, né, Sr. Luiz? Os mostros fiéis aí, chegando nesse momento aqui, na nossa senhora de Fátima. Durante a procissão, Márcia, eles pararam em algumas estações, como eles chamam, para fazerem as encenações, encenações da prisão, encenação de Jesus caindo no meio do caminho, de ele encontrando Maria, mãe de Jesus, enfim, várias estações até chegar aqui no Santuário. Nesse momento, eles vão aqui ter uma missa, e logo em seguida, às três horas da tarde, a paixão, né, a solenidade da paixão de Cristo, e em seguida, Márcia, eles vão ter a crucificação, a encenação da crucificação de Cristo. E logo depois, eles vão retornar de novo para a Igreja da Matriz. Eles vão fazer todo esse processo da procissão novamente, só que agora, com Cristo, já no processo de ressurreição. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Bárbara Amitoso. Esse é um dia de muita reflexão para os católicos, é um dia comemoradíssimo para os católicos. E daqui a pouquinho, a gente vai trazer outras informações lá da Praça 14, onde a Bárbara Amitoso está acompanhando a Via Sacra. 11 horas e 16 minutos, uma das outras grandes características dessa época do ano é o ovo de Páscoa. E tem muita gente que aproveita a Páscoa para ganhar um dinheiro extra. Muita gente sem emprego, inclusive, que infelizmente está fora dos postos de trabalho, aproveita para fazer cursos de ovos de Páscoa, por exemplo, para poder vender e ajudar na renda familiar. Patrícia de Paula traz as informações. A Páscoa está chegando e as pessoas estão vendo nessa data comemorativa uma ótima chance de uma renda extra. Para você que não sabe fazer nada de chocolate, tampouco o ovo de Páscoa, então você está no programa certo, porque nós vamos mostrar um passo a passo de como fazer esse ovo de Páscoa. E aí já sabe, né? Depois de tudo isso, boas vendas. E para quem não sabe como fazer ovos de Páscoa, peguem papel e caneta para anotar essas duas receitas da culinarista Lia Celestino. O primeiro ovo de Páscoa é feito com brownie. São 340 gramas de chocolate meio amargo, 230 de manteiga que deve ser derretida, 50 gramas de cacau em pó, 6 ovos, 400 gramas de açúcar refinado, 10 ml de aroma de baunilha e 240 gramas de farinha de trigo. O segredo para que a massa fique boa é mexer até ficar homogênea. Depois pega a forma, coloca o papel manteiga, massa do bolo e leva ao forno em 180 graus por 20 minutos. Espere esfriar, modela na forma e coloca na geladeira. Aí tem um recheio gourmet que é feito assim, com 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 30 gramas de chocolate em pó, 50 gramas de chocolate meio amargo e uma colher de glucose. Tira da forma e coloca o recheio do brigadeiro gourmet. Depois pode enfeitar com laços, feito de pasta americana. O outro ovo de Páscoa é com recheio de bolo de cenoura, que pode ser feito com 4 ovos, 200 ml de óleo, 300 gramas de cenoura cortada em pedaços, 350 gramas de açúcar de confeiteiro, 15 gramas de fermento em pó, 350 gramas de trigo, bate tudo no liquidificador, leve ao forno em 180 graus por 40 minutos. Ele fica assim. Para fazer a casca de ovo, a receita é simples. Pega 500 gramas de cobertura meio amargo e derrete. Coloca na forma até a marca. Depois coloca a forma de silicone e pressione até que todo o chocolate cubra esse espaço. Coloca na geladeira. O ponto é quando estiver soltando da forma. Retira e fica esse brilho. Agora é só rechear. Pode ser brigadeiro, pode ser morango. Pode fazer o acabamento com ganache de bico. Anote aí 300 gramas de chocolate meio amargo, 150 de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga sem sal. E olha como fica lindo. Uma ótima maneira de ganhar dinheiro. Gente do céu. E olha só a surpresa que a gente está preparando para você nessa sexta-feira santa, para você fazer um fim de semana bem recheado. A Lia está aqui comigo agora e eu vou lá conversar com ela, que vai ensinar a gente a fazer um super ovo hoje, né Lia? Tudo bom? Está sem microfone, né? Tudo. Não tem problema não. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer para você que a Lia vai ensinar para a gente como é que a gente vai fazer. Mas hoje a gente está acompanhando aqui os brigadeiros, tudo com motivo de Páscoa. E sabe por que é tão importante você aprender a fazer chocolate? Porque a gente adapta para Páscoa, mas pode fazer o ano inteiro, né Lia? Bom dia para você. Fala no microfone. Bom dia a todos. Então você pode fazer tanto ovo quanto outras versões de doce. Então o ano inteiro a gente vende chocolate, né? Com doce para o dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. A gente fica nessa tentação de se ver no retorno mesmo. Eu fico o tempo todo me olhando no retorno. Não se olha no retorno. Olha, Lia. Tá bom. E a gente vai aprender a fazer hoje um ovo de chocolate. Isso, um ovo de chocolate. Com recheio de quê? Olha, a gente vai usar hoje um brigadeiro gourmet e um recheio prático de morango. Tá ótimo. Obrigada, Lia. Daqui a pouquinho eu volto aqui contigo, tá? Obrigada. Olha, são 11 horas e 20 minutos. E olha, por falar em ovo de Páscoa e tudo isso, estão encerrados os palpites para você que está participando da nossa promoção no Instagram e no Facebook. Atenção, quem colocou lá são 11 horas e 20 minutos, só estava valendo até agora. A partir de agora não vale mais, porque daqui a pouco a gente vai fazer a nossa revelação do Amigo Oculto Doce aqui no programa da comunidade. Todos os apresentadores estão aqui. Mariana Rocha, todo mundo aqui. Daqui a pouco o Emerson Santos está chegando, o Valdir Rocha também. Então, não vale mais a partir de agora. São 11h20. Tá bom? Daqui a pouco a gente revela a todo mundo. E olha, sexta-feira santa tem uma característica também muito especial, que é a abstenção da carne vermelha. Então, os católicos não comem carne vermelha, comem peixe. Lá em Presidente Figueiredo, mais de 10 mil famílias foram beneficiadas com a distribuição de peixes nessa semana para poder manter a tradição na sexta. Quem traz as informações é o Jackson Salvaterra. A despesca começa logo cedo com a rede estendida. Não demora muito e os peixes já aparecem. Na margem, uma equipe aguarda para retirar o pescado dos tanques. Seu João comemora. A piscicultura é uma fonte de renda para o agricultor nessa época do ano. Além de que é uma força para nós, como agricultor, ter mais esse peixe aqui, além de que a gente ganha um dinheiro nessa época, serve para o ano inteiro o negócio da alimentação. Aqui o Tambaqui tem tamanhos variados. Uma equipe embala o pescado para ser entregue aos moradores da zona rural e urbana de Presidente Figueiredo. Estivemos na BR-174, hoje estamos na AM todinha até o PDS Morena e na sede também do município de Presidente Figueiredo. Cerca de 10 mil famílias de baixa renda vão ser beneficiadas com a distribuição do pescado. Veio, agora sim, né? A gente vai dar para fazer o almoço. Com certeza um peixe fresquinho, gordinho e muito bom. De acordo com a Secretaria de Ação Social do município, foram comprados cerca de 20 toneladas de peixes, que serão distribuídos na sede e zona rural de Presidente Figueiredo. Os moradores formaram filas nos locais de distribuição para receber os peixes ainda vivos e garantir o tradicional almoço com a família nesta Semana Santa. 11 horas e 22 minutos, tá vendo aí a felicidade de todo mundo que vai manter a tradição nesta Sexta-feira Santa, né? Então, olha, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer outras informações ainda hoje com as vendas dos peixes aqui na capital também. A gente acompanhou a venda dos peixes lá em Presidente Figueiredo, daqui a pouco a gente vai trazer a venda de peixes também aqui na capital. Bárbara Mitoso, chegou o Maitá? Quem que entra? Vai entrar a Bárbara? Eu acho que devia entrar a Nilza, que está passando aqui agora. Vamos com imagens de o Maitá. Traz as imagens de o Maitá, porque lá em o Maitá também teve distribuição de peixes. Olha só a fila para todo mundo pegar o peixe lá de o Maitá. Lá em o Maitá, todo mundo pegando o peixe para poder manter a tradição da Ceia Santa, né? Vai comer peixe na hora do almoço, tem que comer peixe também na hora do jantar. Não pode comer peixe, não pode comer carne hoje. Isso é a tradição entre os católicos. Tem gente que mantém o seu respeito somente no coração, não tem problema se comer carne, não. Para quem acredita, para quem tem sua fé, para quem tem sua crença. Lá em o Maitá está todo mundo atrás do peixe para poder manter a abstenção de carne nessa Sexta-feira Santa. Volta para mim, que eu quero voltar lá com a Bárbara Mitoso, lá na Praça 14, que vai trazer como é que está a Via Sacra lá na Praça 14, trazendo informações para mim, para a gente, sobre todo esse percurso dos católicos. Bárbara. Márcia, aqui na Via Sacra, esse primeiro momento, na verdade, já encerrou. Foi agora há pouco a oração de encerramento, mas vai retornar às 3 horas da tarde com uma solenidade da paixão de Cristo. E em seguida, às 4 horas da tarde, vai ter a encenação da crucificação de Jesus. E em seguida, eles já vão fazer a retirada do corpo da cruz e vão levar para a Igreja da Matriz novamente. Vão fazer a procissão ao contrário agora. Vão sair aqui do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e vão encerrar lá na Igreja da Matriz, no centro da cidade. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Agora, se eu não me engano, eu queria que a Bárbara trouxesse essa informação, Ivan. Eles fazem lá na Igreja da Matriz a vigília do Senhor morto. E fica uma representação do corpo do Cristo durante toda a noite de sexta-feira, sábado de aleluia inteiro. E aí, no domingo, acontece a ressurreição, que é quando tem a missa de Páscoa realmente. Então, é muito interessante toda essa cerimônia que eles fazem, todas essas homenagens que eles prestam, representando durante todos esses 2019 anos, esse momento em que o Cristo viveu pelos pecados dos católicos, pelos nossos pecados, quem acredita no Cristo, quem acredita nesse homem tão forte, tão poderoso que veio ao mundo. Eu acredito, além de religião, ele vai muito além de religião, vai muito além das crenças de cada um. O Cristo é a representação do homem sábio, daquele homem que teve inteligência emocional para enfrentar tanta dificuldade, a dureza de todos aqueles corações daquela época. 11 horas e 25 minutos. Ontem à noite, o ônibus da linha 459 foi assaltado. Tem gente que não está imbuído no espírito de Páscoa e esses quatro infratores acabaram sendo detidos. Dentre eles, dois menores, um de 16 anos e um de 14 anos. Gabriela Moreno é quem traz os detalhes. O assalto à linha 459 foi por volta das 10 horas da noite na Avenida Arquiteto José Henrique. A polícia recebeu a informação de que havia um assalto a um coletivo e foi até o local. E chegando lá, os suspeitos já haviam fugido. A polícia iniciou as buscas e conseguiu capturá-los no bairro Colônia Terra Nova. O Vitor Leone das Mesquita, de 18 anos, o Alexandre de Jesus Mesquita, de 23 anos e o menor, de 16 anos. Com eles, foram apreendidos o material subtraído no roubo e duas armas caseiras. Eles foram encaminhados para o 6º Distrito, integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você. 14 anos. Essa é a idade de um dos menores. 14 anos, né? E não acaba por aí não. Infelizmente, a gente vai trazer para você que foi preso na zona norte de Manaus. Um outro menor foi apreendido, suspeito de traficar drogas na região. Quem conta essa história para a gente é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo. Essa apreensão desse jovem de 16 anos aconteceu lá na rua São Miguel, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte aqui da nossa capital. Policiais militares estavam fazendo uma patrulha de rotina quando acabaram avistando este adolescente sentado na calçada. Ele, ao avistar a viatura, acabou ficando nervoso e, por conta dessa atitude suspeita, os policiais fizeram a abordagem. Com ele, foram encontradas 75 trouxinhas de entorpecentes. Dentre elas, 30 de maconha, 30 de óxido e 15 de cocaína. Este jovem foi encaminhado lá para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E agora vai ficar esperando pelos procedimentos cabíveis e, provavelmente, ele deve cumprir medidas socioeducativas. Mas, como a gente vê, mais um jovem aí de apenas 16 anos envolvido no mundo das drogas, no mundo do tráfico de drogas. Poderia estar estudando? Poderia, mas acabou escolhendo esse caminho errado. Volto com vocês aí no estúdio. Poderia ter pais mais eficientes, né? Pais mais preocupados. Vamos dar de assunto e trazer uma informação bem legal para você que está do outro lado. Olha só essa super promoção que o Avancar preparou para você. Em comemoração ao Dia das Mães, o Avancar, em parceria com a Bioflex Imóveis, o Meu Capitão Espetinho, Espaço Beauty Center, a Kless Cosméticos e a Fricote Moda Tendências, realizam a promoção Mãezona Avancar. Porque, neste Dia das Mães, a Mãezona Avancar merece prêmios especiais. Serão cinco super prêmios. Uma poltrona super confortável, um dia de beleza com direito a bronzeamento natural, banho de lua, hidratação, escova, manicure e pedicure, uma cesta de cosméticos, um voucher de R$ 100,00 e uma bolsa linda, 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 linda. Todos esses prêmios serão entregues aqui comigo no dia 10 de maio. E para participar é muito fácil. Gente, você que é mãe, filho ou filha e possui o cartão Avancar, basta enviar uma foto com a sua mãe para o número 999774642. Vou repetir, 999774642. Pronto. As cinco fotos mais criativas aparecerão aqui no programa. E, claro, serão premiadas. Boa sorte para você. Use o seu Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Muito fácil de participar dessa promoção, hein? Muito fácil. Gente, pode dizer isso, Ivanildo? Olha só que situação é essa, gente. Uma adolescente de 17 anos e um homem. O homem foi preso, adolescente e apreendida, na noite desta quinta-feira, enquanto tentavam vender um celular que teria sido roubado. Quem conta os detalhes dessa história é Vitor Gouveia. Traz, Vitor, para a gente. É isso mesmo. Essa dupla acabou sendo presa após a vítima ir até a delegacia e fazer uma denúncia. Segundo informações do delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia, essa mulher estava andando ali nas proximidades do bairro Cidade Nova, na Dona Norte de Manaus, quando ela acabou sendo abordada, que acabaram anunciando o assalto e levaram o seu celular. Foi aí que essa mulher foi até a delegacia e fez o boletim de ocorrência. Mas só que a própria vítima, ao usar ali as redes sociais, ao usar a internet, ela acabou vendo o anúncio do próprio celular dela, que estava sendo vendido. Foi então que a mulher teve uma ideia. Ela foi e tentou comprar o próprio celular. Ela marcou o encontro com a dupla, era um casal que estava vendendo, e ela avisou a polícia. Foi nesse exato momento que os policiais montaram a campana e quando a vítima chegou no ponto de encontro para comprar o seu celular, que foi roubado, a polícia acabou fazendo a abordagem desses dois indivíduos e realizou a prisão. Foram duas pessoas, um homem e uma mulher. O homem foi identificado como Paulo Victor Monteiro Bastos e a adolescente de 17 anos não teve o seu nome divulgado. O homem foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde vai ficar aguardando lá pela audiência de custódia devido à Semana Santa. Este homem já tem passagem pela polícia por roubo. Já a adolescente de 17 anos foi encaminhada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde também vai aguardar os procedimentos cabíveis. E agora os dois estão aí à disposição da justiça. Volto com vocês. Agora olha que história. Ela é menor de idade e ela já esteve aqui no programa, gente. Ela desfilava para uma empresa de confecções, que inclusive fez um desfile em agosto de 2017 aqui no programa da comunidade. O pessoal procurando as informações dela para poder dar substância ali para as informações do Vitor Gouveia, para o stand-up do Vitor Gouveia, eis que acham uma foto minha com a garota no Instagram dela. Cadê a foto? Gente, que situação. Não embaçou ainda? É, não embaçou ainda, mas eis que mostra a foto. Uma menina linda, que tinha todo um potencial, devia estudar e tudo, e aí acabou enveredando por esse mundo do crime. A gente sabe que a receptação de furto, eu não sei se ela participou de algum dos, infelizmente, alguns dos assaltos. Eu não sei se ela participou, espero que não, mas a receptação de furto é igualmente, é igualmente criminosa, né? A receptação de furto é crime. Então, quando ela se coloca lá, vou vender celular, e ela ofereceu nas redes sociais os celulares, vou vender celular, não sabe a procedência, não sabe de onde que veio. Estamos falando de celulares semi-novos, e a gente sabe que o que mais acontece por aí são assaltos periódicos o tempo todo, justamente com pessoas levando celulares. É um risco muito grande você vender produtos que você não sabe de onde vieram. Se é de um amigo que você sabe da sua confiança, que comprou o telefone, ah, vende pra mim, me ajuda a vender, que eu te dou aqui uma ajuda ali, eu te dou uma ponta do que você está vendendo, porque eu estou querendo vender mesmo o meu celular, e você sabe que ele comprou o celular, sem problema nenhum, isso não é crime. Agora, a partir do momento que se coloca uma foto nas redes sociais, como essa que você está vendo aí, e estou vendendo celulares semi-novos funcionando, semi-novos de onde? Semi-novos de quem? De quem são esses celulares semi-novos? E infelizmente essa moça acabou vendendo esses celulares, que eram objetos de roubos e furtos. Um dos donos reconheceu o telefone, vou lá comprar e identificou como seu, e já tinha lá o boletim de ocorrência por ter sido vítima de roubo, ou vítima de furto, e acabou levando os dois presos. Receptação de furto ou de roubo é crime! É importante que a gente reitere isso, é importante que a gente deixe isso muito claro pra você que está aí do outro lado. Não dá pra você ficar vendendo produtos, não dá pra você ficar vendendo coisas na internet, sem saber a procedência. 11 horas e 34 minutos, cadê a carinha? Cadê? Coloca aí a foto. Que carinha que é? Olha isso! É, gente, que voltas que esse mundo dá, né? 11 horas e 34 minutos, vamos para trás aí, foi meio a picha magra, né, gente? A pessoa estava meio cheia nessa época, viu, Vã? Estava com uma retenção hídrica nessa época aí, viu? 11 horas e 34 minutos, vamos lá que tem dica da Mondele Brasil pra você que está aí do outro lado. Oi, Márcia, hoje eu trago uma dica pro pessoal que está aí de casa me assistindo, hein? Chegou a hora e agora é a sua vez. Ficar de braços cruzados não vai mudar nada na sua vida. O que muda é você encontrar uma direção que dê rentabilidade. E a Mondele Brasil está aqui pra dar esse direcionamento. Com margem de lucro de até 70%, eu disse 70%, você pode mudar a sua vida e começar a pagar as contas atrasadas. Basta ser um revendedor ou revendedora Mondele Brasil. Faça o seu cadastro, realize uma compra e participe da promoção que te dá prêmios. Olha que coisa legal, tem máquina de lavar, celular, lavadora, air fryer, panela de pressão e TV. A cada 200 reais em compras, você preenche o cupom e já começa a concorrer. Só a Mondele Brasil muda a sua vida e ainda te dá prêmios. Mas atenção, a promoção só vale pra revendedores. Então acompanhe todas as outras coleções da Mondele Brasil no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, baixe agora mesmo e fique por dentro de tudo. Temos também quatro lojas, na Eduardo Ribeiro, Rui Barbosa, Manoa e Zona Leste. Ligue também pro nosso call center no 3211 3111 ou passe um WhatsApp no 99340 3927. Mondele Brasil, a marca da moda. Volto com você, Márcia. Obrigada, Rairiane. Muito obrigada. São 11 horas e 36 minutos, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Mas a gente vai falar mais sobre aquele descarte de lixo hospitalar e industrial de forma irregular. Olha só que poluição do meio ambiente. Olha que risco a vida das pessoas que moram ali no entorno. É já já, não sai daí não. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto